Bom dia, bom dia a todos. Tem coisas na vida aí, né, que eu digo sempre. Às vezes as músicas nos transmitem grandes inspirações, grandes inspirações. Reflexões de amigos feitas aqui nos trazem muitas lembranças, muitas memórias, muitos conselhos do velho pai, muitos conselhos das pessoas mais chegadas a ti, né? E assim, uma admiração muito grande por um cara chamado João Cabral, que a cada dia com suas reflexões me faz recordar coisas aprendidas dentro de casa, conselhos do pai, conselho da mãe. Então, hoje eu tinha ido buscar uma mercadoria ali numa empresa aqui em Sarandi, que estava ouvindo uma música e acabei, digo, gente do céu, como é que pode? A coisa é muito verdadeira, né? A coisa é muito assim, sabe? E nos faz, me fez refletir. E eu vou tentar declamar com o meu jeito meio simples, com o meu jeito de gaúcho de cidade, mas assim, como eu digo sempre, que é um orgulho muito grande ser gaúcho. Por isso que eu digo, vale a pena ter nascido e ter esse amor que eu tenho pelo Rio Grande, ter esse amor que eu tenho pela minha cidade. Então, se chama a milonga do vaquiano, que é a do Adair de Freitas. Conheço as manhas da vida, na estrada nunca me engano, por isso que no meu pago me chamam de vaquiano. Conheço a vida do campo e as manobras da cidade. Conheço o Rio Grande amado, bonito barbaridade. Conheço a China sincera e a que usa falsidade. Por isso, nunca me enredo nas maneias da saudade. Conheço as manhas da vida, na estrada nunca me engano, por isso que no meu pago me chamam de vaquiano. Aprendi a chorar cantando, para disfarçar a existência. Aprendi sorrir chorando, felicidade é uma ciência. Conheço a dor da saudade, quando está longe a querência. Conheço o amigo amigo e o amigo conveniência. Conheço as manhas da vida, na estrada eu nunca me engano, por isso que no meu pago continuo me chamando de vaquiano. Quem sabe mais do que pensa, sempre pensa em saber mais. Quem nada sabe, dispensa que o saber nunca é demais. Mas, eu que sou vaquiano, sei de onde vens, para onde vais. E a gente que é como o joio, caminha entre os trigais. Então, está aí, gente. São coisinhas assim que tocam lá no fundo e que a gente nunca imagina, nunca parou para ouvir. Certas músicas, certas coisas aí. E fica ouvindo aquele tuntz, 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 tuntz. E letra que a gente nem entende. E a coisa mais linda está nas músicas do nosso Rio Grande do Sul, da nossa querência amada. Esse tepago que amo, esse tepago onde nasci. E que jamais vou deixar, vou levar sempre o orgulho, esse meu Rio Grande do Sul e esse meu serandinho. Beijo no coração de todos. Boa quinta-feira.